TEM TANTA ÁRVORE Era uma lenda. A molecada se desafiava a entrar na floresta à noite. Eles conheciam o poder daquele lugar. Tinham medo dele. Essa floresta pertence a algo maior. O solo é ruim. Pode ser só uma história maluca, mas tem algo naquela floresta. Algo que traz as coisas de volta. Às vezes, a morte é melhor. A morte é melhor. A morte é melhor. A morte é melhor. Obrigado.